Que bom que o Henrique está livre, pode voltar a trabalhar, retomar sua vida, cuidar dos filhos. É, tem recordações muito tristes para se esquecer, mas tem as boas também para lembrar. Para você, como a Rana, Dora, ele é apaixonado por ela até hoje, como a Alzira, né, pelo Júlio. Dora, você sabe o que eu acho? Que eles deviam voltar a se apaixonar, retomar suas vidas, tanto o Henrique como a Alzira. Dora, olha a Silvia, hein, a Silvia, parece que ela simpatiza tanto com o Henrique. É, ela é boa moça. Aliás, lá nos Vianas, só a Letícia não presta. O que é? Convite do Procópio. O Procópio Ferreira? Dora, por que é que você não vai com seu marido? Tem? Ele está sempre querendo sair de casa, se divertir. Você que nunca, nunca. O Antônio, já sei. Eu cuido do Antônio para você. Dora. Eu acho que você age o certo, abandonando a carreira para cuidar da família. Seu marido, seu filho. Ou minha filha. Mas ter abandonado a carreira não quer dizer renunciar à vida. Olha, a vida de ninguém se resume a duas ou três pessoas. Minha filha, minha filha, vai ao teatro com seu marido. Mostre a todos o marido que você reconquistou. Mostre a todos aqueles que podem ter falado mal de você, que está feliz. Você já enfrentou tanta coisa. E agora eu. Aí. Olha aqui, Dora. Seu filho está feliz, casada. E isso, Dora. É motivo de orgulho. Não de vergonha. Vamos embora. Sua mãe está insuportável. Nada mais a deixa feliz. Nada mais. Vem, Dora. Não de vergonha. Vamos embora.